Olá, seja bem-vindo. Estamos começando o Informativo Xangrande contra o Coronavírus. Este é mais um serviço informativo da Prefeitura Municipal de Xangrande no combate ao novo coronavírus. No programa de hoje, vamos ter uma conversa com o médico clínico geral, doutor Carlos Filho. E também vamos atualizar os números da Covid-19 em Xangrande, trazendo para você a situação em nosso município. Fique ligado e não se esqueça, para vencer a Covid-19, precisamos da sua ajuda. Lielson Santos conversa esta semana com o médico clínico geral, doutor Carlos Filho, sobre a importância do uso da máscara para o enfrentamento ao novo coronavírus. Conversamos agora com o médico clínico geral, Carlos Filho. Doutor, um recente estudo da Universidade do Reino Unido apresentou novas evidências de que as máscaras podem ser cruciais para evitar a transmissão do novo coronavírus. Tendo em vista isso, qual é o papel do uso da máscara facial a partir de agora? Como é que a gente pode considerar o uso da máscara? É uma estratégia realmente essencial para evitar a transmissão? Desde o início a gente já sabe da importância do uso da máscara pelo mecanismo de disseminação da doença, tá certo? A doença é uma doença respiratória que se transmite através de secreções respiratórias. Então, a forma como a gente tem de proteger o outro e nos proteger é o uso da máscara. É uma barreira que a gente usa para não estar entrando em contato com o vírus. Já a própria OMS e algumas universidades pelo mundo já recomendam a máscara como um mecanismo para se evitar a segunda onda. Ela diminui o contágio tanto por evitar que quem tem o vírus dissemine secreções pelo ar, como quem não tem, obtém essas secreções. Recentemente também saiu um estudo suíço. Esse estudo suíço, ele mostrou não só que quem usa a máscara transmite menos a doença, como também aquelas pessoas que pegaram a doença em vigência do uso da máscara, tiveram menos sintomas, menos complicações graves. E isso tem muito a ver com uma suspeita que a gente já tem, que é sobre a carga viral. Alguns estudos apontam já que a quantidade de vírus que você inocula no momento do contágio, pode ter relação com a gravidade da doença. Então se você está em uso da máscara, você vai inocular menos vírus e consequentemente vai ter sintomas menos graves. Pelo menos é isso que alguns estudos indicam. Certo doutor, um outro grande problema é o uso inadequado da máscara. Vez ou outra nós nos deparamos com pessoas com a máscara cobrindo apenas a boca, então o nariz ou até mesmo com ela no queixo. A gente sabe que tão importante quanto usar a máscara é utilizá-la corretamente. Esse uso inadequado pode aumentar as chances de contaminação, doutor? Qual é a maneira correta de usar a máscara e de manuseá-la? A máscara tem que cobrir sempre e vedar bem o nariz e a boca. Não adianta a gente usar a máscara cobrindo só o nariz ou cobrindo só a boca, porque se você tiver com o vírus, você vai disseminar da mesma forma, se você não tiver, não vai ter aquela barreira para filtrar o ar e impedir que você obtenha o vírus. Não vai filtrar partículas, não vai filtrar absolutamente nada. Vai estar usando a máscara simplesmente por uma convenção e mesmo assim está todo mundo notando que você está usando de forma inadequada. Sobre a retirada da máscara, não é recomendado quando for necessário retirar a máscara, deixar ela presar o queixo ou o pescoço, por exemplo, porque são áreas contaminadas. Durante o dia a gente pega em superfícies contaminadas, acaba botando a mão no pescoço, acaba botando a mão no queixo e aí quando você leva a máscara para essa superfície do seu corpo, você contamina a máscara. A máscara contaminada, quando você coloca ela de volta à boca ou ao nariz, você vai respirar uma superfície contaminada também. A forma correta de retirada da máscara é você tirá-la pelo elástico. Você sempre segura ela pelo elástico, pelas alças e evitar tocar nas outras partes da máscara, na parte que cobre o rosto. Claro que vez ou outra a gente comete um deslize. Para evitar que esses deslizes sejam constantes, é bom ficar atento e se acontecer, lembrar de diariamente higienizar a máscara. A higienização da máscara pode ser igual se faz a higienização das roupas. Claro que eu estou falando isso da máscara de tecido, que é usada no dia a dia. Lembrar também de após a higienização da máscara, guardar sempre ela em ambiente limpo. Ela pode ser lavada diariamente ou antes disso, caso ela aprenda algum sinal de sujidade. Caso você olhe para a máscara e ela estiver suja, ela pode ser lavada antes sim. Ainda falando sobre essa questão das máscaras, doutor, a gente falou em todo esse momento como é crucial nessa guerra o uso da máscara. Mas não podemos esquecer dos outros protocolos de segurança. Quais seriam as outras medidas que têm que ser convidadas com o uso da máscara, doutor? O uso de máscara realmente ainda é importante, mas tanto a OMS, como os especialistas, como os estudos ainda mostram que a medida mais eficaz para evitar a disseminação ainda é o distanciamento social. Os países que conseguiram fazer corretamente o distanciamento social desde o início da pandemia, eles já conseguiram o controle dos casos e já estão voltando à vida normalmente. No Brasil, infelizmente, a gente não conseguiu fazer isso por diversas particularidades socioeconômicas, políticas, enfim. Mas o que a gente vê é que hoje o comércio já está voltando, então cada vez mais pessoas estão precisando voltar ao convívio diário com outras pessoas. Então, para essas pessoas, as recomendações continuam sendo o uso correto da máscara, como foi explicado no último tópico, higiene constante das mãos, higiene constante das superfícies, evitar compartilhar objetos, mas se necessário a higiene constante desses objetos, evitar levar a mão no rosto, na boca, evitar levar a mão à própria máscara, se necessário tirar a máscara, tirar pela alça, guardar em ambiente limpo. Doutor, só para finalizar, queria falar um pouquinho sobre os números infectados. A gente vê hoje no nosso país que os números vêm apresentando uma queda. Ao mesmo tempo que a gente percebe esse registro de curva descendente da doença, a gente não pode achar que isso significa a possibilidade de pensar em relaxamento dos protocolos de segurança. Até mesmo pelo período de flexibilizações que a gente vive. Sendo assim, doutor, só queria deixar o espaço aberto para o senhor deixar essa última mensagem para os nossos ouvintes. E em relação ao número de casos, a gente realmente está vendo uma diminuição muito lenta do número de casos no Brasil. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não teve um pico, a gente apresentou um platô. A gente teve um número alto de mortes de novos casos por dia, sustentado por um longo tempo. Infelizmente, a gente não conseguiu nem sair da primeira onda. Os países que fizeram isolamento social de forma correta desde o início, conseguiram voltar a algo parecido como era antes. Mesmo esses países já estão apresentando novos casos, um novo aumento no número de casos, e já estão pensando em fechar novamente o comércio, fechar as escolas. Então, a gente que não saiu nem da primeira onda, eu acredito que não é o momento para relaxar agora. A gente vai acabar tendo um novo aumento, principalmente depois do que a gente veio nesse feriadão. Lembrar que a gente só não quer evitar as mortes dos pacientes, a gente quer evitar também sequelas. A gente está vendo que pacientes que estavam graves em UTI, ou tiveram que ficar internados em estado grave, eles estão saindo com sequelas. Isso também tem que ser evitado. O paciente que sai do hospital está saindo com insuficiência respiratória, às vezes dependente de oxigênio. Às vezes o paciente que não tinha doença renal prévia está saindo dialítico do hospital e isso a gente também tem que evitar. A gente tem que evitar a contaminação por isso. Pacientes jovens também que não tinham comorbidades e tiveram casos leves, estão ficando com sequelas, estão perdendo olfato, perdendo paladar e demorando para voltar. Ou então quando volta, volta de forma inadequada, aquela comida que tinha um sabor bom antes, aquele perfume que tinha um cheiro bom, não está do mesmo jeito, está às vezes um odor desagradável, um sabor desagradável. Ou pacientes que tinham uma boa performance física, mesmo depois de um caso leve, estão apresentando uma performance física pior. Então isso incide na qualidade de vida do paciente, isso pode apresentar consequências no futuro, isso a gente também quer evitar. E mesmo que o número de casos graves em pacientes jovens seja muito baixo, eu acredito que ninguém quer cair nesse sorteio, isso a gente também quer evitar. Então não é hora de relaxar ainda. A gente ainda não conhece o comportamento dessa doença em relação à reinfecção, a gente não sabe se existe a reinfecção e como ela existe, se ela existe, ela é mais grave do que a primeira, se é mais leve, se ocorre transmissão. Então mesmo que a pessoa já teve a doença, não é o momento de relaxar, ela pode reinfectar, a gente ainda não sabe, não tem essa informação. E só lembrando, máscara não traz nenhum prejuízo à saúde, ela não causa retenção do CO2, ela não causa hipóxia, não vai sufocar. Os profissionais da saúde estão usando dentro do hospital máscara M95, que tem uma vedação maior, por horas e horas e horas, quase 12 horas seguidas, e ninguém está tendo prejuízo à saúde por isso. Então a máscara de tecido que é usada fora também não vai causar. Isso aí é uma informação falsa que vem sendo disseminada, e as pessoas podem ficar tranquilos em relação a isso. Agora vamos saber como foi a evolução da Covid-19 durante esta semana em Xangrande. O jornalista Paulo Sérgio traz a atualização dos números. Vamos atualizar os números da Covid-19 em Xangrande de acordo com os boletins da Secretaria de Saúde divulgados diariamente. Segundo a Vigilância Epidemiológica da cidade, poucas alterações no decorrer da semana. Uma dessas alterações foi a confirmação de mais um óbito ocorrido no mês de agosto de uma jovem de 23 anos em um hospital na cidade de Icaruaru. Xangrande contabiliza agora 280 casos confirmados, com 233 pacientes recuperados e 31 casos ativos, sendo que a ala de isolamento do Hospital Geral Alfredo Alves de Lima está zerada, sem a presença de pacientes. Ao todo, 16 pessoas morreram em virtude da Covid-19 no município desde o início da pandemia. 194 casos foram descartados, enquanto que 11 pessoas aguardam pelos resultados dos exames. Esses são os números da semana. A gente volta na próxima edição. Chegamos ao final da edição desta semana, reforçando as recomendações das organizações de saúde. Lembre-se de que a guerra contra o novo coronavírus ainda não acabou. Até a próxima! Informativo Xangrande contra o Coronavírus é uma realização da Prefeitura de Xangrande, através do setor de comunicação, com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho